Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, tamo de volta aí com o nosso mercado bem bacana, vamos dar uma aumentada nele aqui. Galera, esse aqui é o meu save que eu tinha começado de novo com os produtos brasileiros, tá? Se você estiver chegando agora no canal e quer assistir completinho, dá uma olhadinha na nossa playlist aí, aonde a gente tem, falta uma expansão só pra gente completar, tá? E lembrando vocês que o jogo tá pra sair atualização mês que vem, uma atualização grande, tá? Então fica ligado no canal, firmeza? E dessa vez também vou estar liberando pra vocês, o link vai estar aí na descrição do vídeo, essa prateleira, tá? Que faltou liberar pra vocês. Então, se você estiver chegando agora no canal, quer instalar os produtos brasileiros com a prateleira, é só baixar o arquivinho aí, descompactar e clicar no arquivinho, que é instalação, né? Indicar onde tá instalado o seu jogo. Próximo, 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 ele vai instalar todos os produtos brasileiros e mais a prateleira nova, tá? Se você já fez isso, que fez o download dos produtos, pode fazer de novo, tá? Que daí ele vai instalar os produtos novamente e vai instalar a nova prateleira, beleza? Se você tá em dúvida, dá uma olhadinha aí no vídeo tutorial que a gente colocou aí liberando, tá escrito assim, produtos brasileiros liberados. Eu acho que é isso mesmo, tá? É só dar uma olhadinha aí. É fácil, é um arquivinho de instalação, descompactou, clicou, próximo, indica a pasta onde o seu jogo tá instalado, próximo, 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 tá instalado. Só lembrando vocês, quem tem um PC meio fraco aí, eu aconselho vocês não instalar, tá? Porque são produtos remodelados ou modelados do zero. Igualzinho a caixinha de todinho que tá aqui, a torcidinha, a paçoquita, é tudo modelação, tá? E todo mundo sabe que quando a gente faz modelagem, pesa um pouco mais o jogo. Esses arroz aqui, esses feijão, saquinho, ó. E tem muito mais produtos, tem Kinder Ovo, entre outras coisas, beleza? Se você tá interessado em ver todos os produtos que vêm, dá uma olhadinha na nossa playlist aí de vídeos ao vivo, né? Que é a live, onde eu apresentei todos os produtos, beleza? Então vamos nessa, então vamos comprar aqui, ó, expansão, ó. 11, comprar, 12, comprar. Sobrou 20 mil. Esses 20 mil, a gente vai fazer compra pra aumentar aqui o nosso dinheiro novamente, né? Então a gente liberou aqui do ladinho aqui, ó. Então vamos passar esses armários, eu vou colocar acho que aqui do lado. Deixa eu ver aqui o que eu faço aqui. Vou passar pra... é, vou colocar aqui do ladinho, ó. Pra acompanhar aqui o ritmo do... da prateleira aqui, ó. Eu acho que não vai dar pra colocar a outra prateleira ali, ó. Não vai dar mesmo, ó. Então eu vou colocar aqui assim, ó. Que não vai deixar, você tá vendo, ó. Então eu vou colocar aqui assim mesmo, ó. Não tem importância que perca um pouquinho de espaço. Aí, show de bola. Beleza. Vamos fazer compra então pra gente abrir a nossa loja? Vamos chegar aqui, abrir aqui o mercado. Compras. Beleza. Eu acho que eu vou comprar mais uma licença. Sobrou dinheiro, né? Mas vamos fazer uma compra aqui primeiro, ó. Duas desta. Uma desta. Aqui não. Dois palitos. Um deste aqui. Um sucrilhos. Torcidinha. Mais uma. Mais uma desta. Mais uma batata. Dois polvilhinhos. Aí já era. Caixinha não. Aqui não. Talento não. Chucuque. Uma caixa. Leite. 21 tem. Dois ovo maltine. Dois toddy. Dois nescau. Duas paçoquitas. Aqui um frango. Aqui pimenta. Tem duas caixas. Tem duas. Aqui tá certo. Refrigerante. Aqui tá certo. A água tá certo. Aqui ó. Dois leites. Mais dois leites aqui. Uma cerveja. Mais uma cerveja. Aqui tá certo. Tá certo lá em cima. Mais uma pizza. Mais um salsicha. Aqui tá certo. Mais uma pizza. Mais uma pizza. Mais uma desta. Esse aqui são os queijos, né? Queijo é bom comprar, ó. Sempre falta lá na prateleira, rapaz. Carne. Mais uma dessa aqui. Costelinha. Mais um. Mais uma sardinha. Mais um deste. Mais um desse aqui. Ovo. Manteiga. Duas. Esse aqui mais uma. Aqui uma. Uma. Nossa, vai dar bastante dinheiro, hein? Duas. Duas. Ali não. Acho que aqui tem uma caixa. Ah, não tem. Dois deste. Um deste. Mais um deste. Dois deste. Um deste. Dois deste. Dois deste. Dois deste. Um deste. Aqui. Mais um. Dois. Um. 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 Rapaz. Tá faltando bastante produto, hein? Caramba, velho. Mais um. Mais um. Mais um. Dois desse aqui. Um óleo. Um. Dois. Aqui eu posso colocar três até, ó. Três. Um deste. Aqui tá certo. Aqui. Vinagre. E dois pães. Pronto. Deixa eu ver quanto que deu a fortuna lá. Carrinho. Comprar. Até que não deu tanto. Comprar. Beleza. Ó. Tá aí. O. Os andantes vai tá colocando lá. Deixa eu ver se eu libero mais licença aqui. Deixa eu vir aqui, ó. É. Gestão. Licença. Aqui, ó. Empanados de frango. Carne moída. Carne de hambúrguer. Presunto Aurora. Lasanha. Presunto. Caixa de frango. Coxa de frango, né? Cinco mil. O outro também é cinco mil. Dá dez. Vai café. Guaraná Antártica. Eu vou liberar esses dois, galera, ó. Libera esse. Faz uma compra aqui. Vamos organizar primeiro, né? Faz uma compra aqui primeiro, ó. Um D. É dois, né? Dois. 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 E dois. Acho que papel neve. Papel neve. Será que... Será que tem papel neve aqui? Deixa eu ver. Aqui é personal. Neve. Não, tá certo. Era só aquilo lá mesmo. Então a gente compra. Vai chegar lá na rua, ó. Comprar tudo na rua. Vamos sair daqui, ó. Então agora a gente vai dar uma ajeitada, ó. Esse aqui é produto de geladeira. Ele tá aqui. Rapaz, não vai ter espaço. Eu vou colocar aqui, ó. Turma da Mônica. Deixa aqui. Eu coloco lá. Depois eles colocam lá também, né? Vou pegar o de cima aqui, ó. Esse aqui é produto de geladeira. Eu não sei se é aqui. Não. É aqui, ó. Tá. Depois eu vou organizar isso aqui, tá, galera? Porque não tem condições de ficar assim, não. Tá muito bagunçado ali, né? Então vamos colocar aqui, ó. Colocar aqui. Beleza. Um já foi. Vamos abrir a loja pra ir vendendo? Senão a gente não ganha dinheiro, né? Ó, hambúrguer. Eu... Ah, o hambúrguer é lá também, né? Rapaz. Ó, a gente colocou ali. Tá faltando aqui, ó. Hambúrguer. Agora pega a carninha de hambúrguer aqui também. Coloca aqui. Aê, show. Firmeza. Deixa eu ver o que é mais. É... Outro tipo de lasanha. Aqui tem bastante espaço ainda, ó. Então a gente tá ali. Queijinho, queijinho, queijo. Vamos colocar aqui. Deixa eu pegar outra lasanha aqui. Coloca aqui embaixo. Aí, beleza. Então já foi. Tem cliente aí. Ô, tia. Passa pro outro caixa lá, fazer um favor. Aí, beleza. Obrigado. Deixa eu ver o que é isso aqui. Carne moída. Carne moída tá por aqui, ó. Carne moída é aqui. Eu vou colocar embaralhado lá, tá? Porque depois eu organizo. Olha lá, ó. Não tem como colocar carne aqui, ó. Vou colocar carne moída aqui embaixo. Porque acompanha a carne que tá ali do lado, ó. Nossa, eu devia ter pego essa caixa aqui e feito assim, ó. Aí, ó. Daí ele traz o resto que tá lá. Deixa eu ver que esse aqui é a aurora, presunto. Então, carne aqui e aqui. O outro presuntinho. Vamos colocar aqui, ó. Vai vir mais uma coisa ali, né? Vamos colocar aqui, ó. Beleza. Deixa eu ver o que é mais. O outro tipo de presunto, ó. Então vamos colocar o outro tipo de presunto aqui. Aí, beleza. E coloca o outro lá no estoque, né? Coloca aqui, ó. Presunto e presunto. Agora é coxa de frango. Coxa de frango? Pode ser aqui embaixo, ó. Coxa de frango e coxa de frango, ó. Beleza. Agora vamos escolher lá. Rapaz, não vai ter espaço mais lá, hein? Ó, aqui já tá ocupado, tá ocupado, tá ocupado. Vamos colocar aqui, coxa de frango. Beleza. Vamos ver se dá pra comprar assim, ó. Mais uma licença aqui, ó. Comprar. Cinco mil. Agora a gente vai comprar aqui os produtos, né? Que liberou. Deixa eu ver o que liberou aqui, ó. Dois. 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 Comprar. Aí, já deu. Vamos de novo organizar, né? Guaraná. Então o refrigerante tá aqui. Vai entrar o Guaraná aqui, ó. Aí, ó. Beleza. Agora a gente guarda o Guaraná lá no estoque. Que aqui tem Guaraná, ó. Aqui. Guaraná. Coca. Coca zero, né? Então ali tá ali, tá ali. Cara, se eu colocar aqui, vai embaralhar tudo. Vou colocar a Coca aqui, ó. Aqui vai entrar outra cerveja, né? Tá, eu vou colocar a Coca aqui, ó. Vai misturar com os produtos ali. Não tem problema. Deixa eu só colocar os produtos. Três, tal. Tá tudo certinho. Dois. Oitenta. Tá. Se eu colocar aqui, dois. Sessenta. E colocar... Contra o R. Dá dois. Oitenta. Certinho. Vamos pegar esse aqui, que é a Coca, lá embaixo. Ó, Coca. Mais um produto. É Fanta. Vai vir aqui. Uma caixa enche tudo, né? Aí, beleza. A outra Fanta vai lá no mesmo local. Aqui, Fanta. Agora, mais um produto. Fanta lá. Fanta uva. Vai vir aqui. Aqui. Beleza. Coloca o outro lá no... Lá no estoque. Aqui, ó. Então, Fanta. 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 E agora, vamos ver esse aqui. Café. Ó. Farinha, farinha. Feijão. Café. Café e café, ó. Então, café aqui em cima. Vamos escolher aqui primeiro, antes de colocar lá, ó. Tem mais café aqui, né? Deixa eu ver. Café, café, café. Aí, faltou café aqui, ó. Aí, a gente coloca lá já. Já aproveita e já coloca aqui já, né? Dá uma força pro tio aí, ó. Estão reclamando que o caixa tá cheio. Deixa eu liberar esse caixa aqui, galera. Senão, vai complicar ali pro tio ali, ó. Vai. Vambora. Passa tudo. Passa o dinheiro aí, tio. Obrigado. Dá uma ajuda pro tio aqui, né? Dinheirinho. Dez centavos. Obrigado. Ó, rapaz. Comprou bastante. Ó, todinho. Eita. Cinco e trinta. Obrigado, tio. Dinheirinho. Vinte centavos. Obrigado, tia. Eita. Comprinha boa, hein, tia. Faltando produto em casa, hein? Cartão. Cento e cinquenta e um e dez. Obrigado, tia. E o supermercado tá como? Bombando. Dinheiro. Nove. Ô, tia. Tá colocado, tia. Nove e oitenta. Obrigado. Dinheiro. Um pila. Obrigado, tio. Ketchup. Nescau. Ó, comprou o negócio pra ficar bombado. Rapaz, proteína. Não faz magrelo ele, né? Quando deu, tio? Cento e três e dez. Obrigado. Eles não tão achando alguns produtos lá. Ó, queijinho de Minas. Esse gosta, hein? De um queijo, hein? Cento e dois e setenta. Obrigado. Obrigado. Ó, suco. Papel. Ó, que comprinha boa, hein, tia? Dinheirinho. Um e cinquenta. Obrigado. Ó, se eu não desse força pro tio aqui, nossa, eu preciso. Ia ter muita gente reclamando de cachê. Ó, e a tia? Pouco bebum. Cento e seis e oitenta. Ó, tio, só no chamate. Leis Corações. Esse é chegar numa bebidinha quente, hein? Cinquenta centavos. Ó, Lupti, só isso aí? Leis novento. Obrigado. Óleo. Pizza. Cartãozinho. Cento e vinte e seis e quarenta. Ó, fanta laranja. Café. Champuzinho pro maridão, né, tia? Zero. Cartãozinho. Vinte e sete e dez. Obrigado. Feijão. Dinheirinho. Zero. Ó, esse aqui veio comprar pra esposa, hein? Lavar roupa tá certo. Homem também lava roupa, né? Nada contra. Ó. Trinta e oito e dez. Obrigado, tio. Ó. Vinagre da tia Helena. Aí sim, tio. Dinheirinho. Zero. Ó. Comprinha boa, hein, tio? Cento e sessenta e três e oitenta. Obrigado. Torcidinha. Quarenta e centavos. Obrigado, tia. Ó, esse vai fazer um hamburguinho. Zero. Eita. Esse aqui comprou bem, hein? Ó. Duzentos pila. Cento e cinquenta e três. Ó. Ó meus produtos do supermercado. Tá barato, hein, véi? Como é que faz isso? Não paga duzentos com outro negócio aqui, fi? Deixa eu ver. Ó lá. Cento e noventa e seis e cinquenta. Eita. Tem muito pernão longo na sua casa, fi? Leis SBP. É dengue, né? Cento e trinta e dez. Obrigado, tio. Pronto. Agora eu fecho o caixa aqui. Deixa eles fazendo ali. Já deu nove horas da noite, ó. Esse quero aqui. Rapaz, esse aqui é molho. Esse molho aqui, eu tinha que ter comprado uma outra prateleira pra colocar aqui, ó. Ah, eu vou colocar aqui, ó. Que é molho, você tá vendo? Aqui é molho, 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 ó. Então eu vou colocar ele ali. E esse molho aqui vai vir aqui na cozinha. Que tá aqui, ó. Molho, 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 molho. E aqui, ó. Tem mais um Nescau que vai entrar aqui. Eu não queria misturar ali não, cara. Eu acho que eu vou colocar aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Tá de bom tamanho. Vamos passar o dia. Beleza. Próximo dia. Já era. E agora é comprar o que tá faltando, né? Licença, eu não posso comprar. Vamos ver o que falta aqui, ó. É, vou comprar mais um todinho. Mais um desse aqui. Mais um deste. Mais um deste. Comprar o... O que tem duas caixas, eu tento manter... O que tem... O que dá pra colocar seis caixas, eu tento manter duas ou três. O que tem uma, eu mantenho sempre duas, ó. Certo? Ó lá. Mais uma aqui. Mais uma aqui. Mais um. Mais um. Mais um. Dois todinho. Dois nescau. Olha, passou aqui. Vendeu bastante, cara. Dois frangão. Um desse aqui. Dois deste. Um deste. Um deste. Um deste. Esse aqui é peps. Peps não vendeu, cara, ó. Demora pra sair a peps, cara. Um deste, um deste, um deste, um deste, um deste e um deste. Um. 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 Dois. Aqui. Um. Um deste. Aqui tá certo. Mais um barrilzão lá. Aqui, um. 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 Aqui tá certo. Mais um. Mais um queijinho. Mais um queijinho. Mais um queijinho. Mais um. Dois. Dois. Aqui não. Dois. Comprar três carne moída. Três frango. Mais um deste. Mais um. Ali já tá certo. Mais um ovo. Manteiga tá boa. Aqui tá bom. Dois. Um. Dois. Dois. Um. Dois. Aqui tá certo. Aqui tá bom. Um daquilo lá. Dois deste. Mais um deste aqui. Mais um deste aqui. Mais um. Dois. Dois. Um. Um. Ah, leite. Vinte e nove. Café mais um. Dois café. Chá tá bom. Um desse aqui. Um desse aqui. Dois. Três pilão. Dois deste. Mais um. Mais um. Mais um. Aqui tá bom. Helena. Vinagre. Mais um. Aqui tá chique. Prontinho. Só fazer a compra ali ó. Comprar. Cinco mil hein. Eita. Pega. Aí ó. Já era. Não sobrou nenhuma caixa ó. E também. O tio liberou ali né. Certinho. É só eles colocar ó. Não tá faltando produto. N lugar nenhum ó. Certo. E depois eu vou arrumar com esse espaço aqui tá. Sempre eu tento arrumar em off tá galera. Sempre em off. Ó. Beleza. Vamos abrir aqui o supermercado. Pra girar dinheiro né. Eu preciso de dinheiro. Vamos salvar aqui. Aí beleza. E vamos gerar. Girar né. Gerar. É girar o supermercado. Ah. Lembrando vocês hein. Dia 22. Os vídeos saem sempre meio dia e meio. E sete horas da noite. Quando não dá pra fazer o vídeo de noite. Sai o vídeo meio dia e meio tá. Eu tento soltar dois vídeos por dia. Um meio dia e meio. Um sete horas. Se chegar sete horas e não sair vídeo. É porque não deu tempo pra gravar. Tá. Então amanhã tá previsto pra ser lançado um novo jogo. Que é de navio. Então fica ligado no canal. E tem uma novidade pra vocês nesse jogo hein. Depois não fala que eu não avisei. Fica ligado no canal. Certo. Deixa eu liberar o caixa aqui. Pra mim poder trabalhar aqui né. Opa. Chegou o primeiro clientinho aqui ó. Só no cartãozinho. 46,80. Eu cobrei 46,80. Ou 486. Deixa eu fechar o caixa do tio ali. Pra mim trabalhar aqui. E ganhar o ponto pra liberar mais caixa. Falta pouco pra liberar os outros caixas né. Todos os caixas no caso né. Ó. Chegou mais um cliente. Eu tenho que ser rápido no gatilho aqui. Pra não deixar acumular fila. Zero. Obrigado tio. Não, mas a fila começa. Não adianta mano. Fila tem mesmo. Rapaz do céu. 80 centavos. 50, 60, 70, 80. Obrigado tio. É nóis. Não tem o que faça mano. Ah lá. A fila. E quando chegar a tarde então. Aí a fila é grande aqui. Só que eu sou mais rápido que o boot né. A vantagem é essa. Eu sou mais rápido que o boot. Que o funcionário ali né. Quando deu. Zero. Mais rápido que o tião. Isso eu sou. Não sou tão lérdico como ele não. Ó o veja mano. 105, 60. Dona Benta. 27, 60. Aí tio. É nóis. 90 centavos. Prazer trocado né mano. Obrigado tio. Os carros estão reclamando que o carros está cheio. Sendo que o carros tem 3 pessoas só. Dinheiro. Zero. Cartão. 36, 50. Pizza. Ó. Só na pizza. Dinheirinho. 71. Opa. 71. Não 710 né tio. Vai querer roubar ela. Aí não né. 2,50. Palitinho de dentro né tio. Ah. Marvadinha hein. 49,10. Dinheirinho. Zero. Ó tio. Pouco bebu. Eita. 171,30. Obrigado tio. Um Nescau. 30 centavos. Obrigado tio. Olha essa tia aqui. Comprou bastante. Torcidinha. Amo torcidinha. 6 quanto. Ó tio. Só na limpeza hein tio. 112. Obrigado. Ovo maltine. É tio. Você precisa fazer um exercício. Não o ovo maltine. 139,10. Ó tio. Comprou bastante produto de cozinha ó. 141,80. Eita. Comprou né tia. Aí sim hein. Dinheirinho. Zero. 2 Doritos também. Amo Doritos. Dinheirinho. 67,30. Ó o tio. Eita tio. Vendo isso no mercado. Não perde tempo mesmo hein. 140. A tia só no frangão ó. Dinheirinho. 4. E 80. Duas carne. Dinheiro. 40 centavos. Obrigado tia. Eu tenho que andar mais rápido fi. 155,50. Ó. Torpedo agora hein. Dinheiro. 2,50. 70. Obrigado tia. Pouco rápido no caixa. É que isso. 142,90. Obrigado. Contrata eu. Contrata eu. Pra trabalhar no caixa do supermercado. Quem tem supermercado aí? Contrata eu. Contrata eu. 3 pila. Obrigado tia. É tio né. Tá chamando o homem de tia. Zero. Ó. Pouco rápido. Dinheiro. 20 centavos. Obrigado tio. Dinheiro. 19. Ô miséria. Tá estlocado aqui. Aí seja o dia de mim né. Um feijão tia. No cartão. Esse é bolsa milha mesmo hein. Dinheiro. 30 centavos. Obrigado tio. Eu acho que já vai dar pra subir de leve hein. Dinheiro. 33. Eita. Nois hein. 33,90. Colocadinho tio. Por favor né. Ó. 7 horas da noite. Tá quase pra fechar o supermercado. 81,10. Rapaz. Eu acho que vou ter que contratar mais um estoquista né. 1,40. Obrigado tio. Esses produtos pequenininhos que é ruim da gente clicar né. Os grandes a gente clica rapidinho. Os pequenininhos demoram. 109,50. E 30. Eita. Queria passar a perna o tio mesmo. Aí sim hein. Dinheirinho. Zero. Ó tio. Só na paçoquita hein. Vai ficar firme. Firme e forte hein tio. Duzentão. Cento. Dói. Três. Três e oitenta. Obrigado tio. Ó. Quero. Molho. Queijão de Minas. Cerveja. Esse levou variedade hein. Cento e vinte e sessenta. Dinheiro. Setenta centavos. Obrigado. Ó o tio. Só o outro queijo mineirinho. Catorze. E setenta. Obrigado tio. É nóis. Quarenta e dois e quarenta. Obrigado. Cartão. Vinte e dois e setenta. Obrigado. Ó. Não tem muito pernelon na casa do tio não. Hã? Ah. Oito. E noventa. Eita. Tocado não clai ninguém mesmo hein. Dinheiro. Dois. Dois e oitenta. Oitenta. Obrigado tio. Ó. Deu nove horas. Três e vinte. Já vai fechar o supermercado. Falta pouco cliente. Sessenta e um e trinta. Tão lecando meu supermercado. Isso sim. Sessenta e dois e quarenta. Não. Mas tem que vender né. Não posso reclamar. A venda tá boa. Dinheirinho. Seis pila. Ó. Esse aqui só foi no produto cozinha hein. Prangão hein. Final de semana hein tio. Oito. E setenta. Obrigado. É. Eu sei que tá faltando produto né tio. Os caras não entregam. É fazer o que? Oitenta e seis e noventa. Não posso fazer nada né. Pedido eu faço. Os caras não entregam. Ô louco tio. Tá lá eslocado. Setenta e um e oitenta. Aí você me quebra as pernas tio. Ó. Outro com cheio de perna longa em casa. Noventa centavo. Obrigado tio. Queijinho mineiro. Cara não para de chegar cliente mano. Vou ter que fechar aquela loja ali. Dinheiro. Dezoito. Tá certo que eu quero vender. Mas eu também quero ir embora descansar né. Aí seja o dia de mim. Quarenta e nove e quarenta. Dinheiro. Eu acho que deu hein. Trinta e um e vinte. Acho que subimos de leve lá o que eu tava precisando hein. Dinheiro. É cartão. Cento e sete e sessenta. Ó. Até o funcionário tá querendo ir embora. Você viu. Tá trabalhando rapidinho. Vinte. Dinheiro. É cartão. Onze e cinquenta. Dinheiro. Quarenta centava. Obrigado. Eu acho que acabou os clientes agora hein. Cento e quatro e sessenta. Dinheiro. Zero. Ó os caras. Ó os caras agilizando. Setenta e três e oitenta. Cara não para de chegar cliente mano. Noventa e quatro e quarenta. Dinheiro. Oitenta centavos. Obrigado. Cara vai dar dez horas. Eu vou tá aqui indo. Já fechou já. Duzenta e sessenta e nove e quarenta. Eita. Dinheiro. Zero. Cartão. Sessenta e um e quarenta. Ah não. Para. Já faz tempo que já era pra ter terminado mano. Eu vou ter que fechar a loja ali mano. Senão não vai parar de chegar cliente. Vai limpar meu negócio aqui mano. O meu estoque. Dinheiro. Vinte centavos. Olha a quantidade mano. Eita. Nois hein. Cento e dezessete e setenta. Eita. Comprou né tio. Aí sim hein. Duzentos e vinte e cinco e vinte. Será que é o último? Será? São Benedito. Ó. Cento e trinta e setenta. Será que deu? Ó. Rapaz. Que que ele é caro aqui. Ah. Papel higiênico. Aí. Agora sim hein. Olha lá. Nove mil ó. É dois palitos. A gente aumenta de novo. Mais. Um. Dois. Aí depois fica difícil cara. Que daí a gente vai aumentar isso aqui ó. Vai aumentar a última aqui ó. Então a gente precisa. Ah. Tá com dez mil ali. Tem que fazer a compra. Quer ver aqui ó. Expansão. Expansão. A gente precisa de. Quarenta. Noventa e dois mil. De boa. Esse aqui tá tranquilo. O ruim começa. O que começa a complicar galera. É daqui ó. Quer ver ó. Aqui ó. Aqui já começa a complicar ó. Cento e dois. Cento e quinze. Cento e trinta e dois. Ó. Tá demorando lá no outro save nosso. Tá demorando pra liberar esse aqui. Cento e sessenta mil. Falta só esse aqui pra liberar lá tá. Tá. Eu quero ver se eu chego com esse save aqui. Com o apoio de vocês. No mesmo local que eu tava lá no outro. Tá. Porque no próximo mês já tem atualização do jogo. E eu quero continuar nesse save aqui. Não no outro. Beleza. Então deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Lembrando vocês hein. Tá na descrição do vídeo. É só descompactar. Clicar duas vezes no arquivo. Procura onde tá sua paz do jogo. Próximo. 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 Vai ser instalado o mod. Com todos os produtos brasileiros. E mais a prateleira. Vai com o nome da 3Games aqui. É só entrar no arquivo. Lá na pasta de textura. Do mod. Procura pelo arquivo lá. Self. Que é s-h-e-l-f. Abre ele no editor de imagem. E troca isso aqui tá. Por que que eu deixei com o banner do 3Games. É pra vocês identificar onde que vocês vão colocar o banner de vocês. Tá bom. Fica assim. Procura lá na pasta texture. Beleza. E faz a troca do banner. Bom é isso aí. Espero que todos vocês vão trocar uma ideia aí nos comentários. E eu espero vocês amanhã no novo jogo que eu vou estar apresentando. E tem novidade pra vocês. Não percam. Forte abraço. Valeu.